Mas a bota erguei, se empurrou e marguerou, sabe por que ela foi embora? Eu continuo ver que era um grande campeão brasileiro, bateu na roda-balma sensacional Acompanhou a cabeça do touro, jogou o braço no estilo do lado da mão Sensacional, palmas, palmas, palmas O Adriano Moraes falou, é uma grande apresentação, merece mais palmas Por outro lado eu também quero palmas, eu quero palmas, eu quero palmas É um bom dia de fevereiro Foi bem empurrador, viu? Gostei, estava fraco de norte, agora deu uma subida, viu? Pretendo ganhar primeiro, mas não é uma boa montação